Aprende ativar o modo tela cheia nos aplicativos do Moto G52 com Android 13. Quando você está jogando ou assistindo vídeos, às vezes você não consegue utilizar o modo tela cheia. Para fazer isso, toque em Configurar, Tela, Tela Cheia. Aqui você vai escolher entre os aplicativos recentes e essas outras opções. Ao visualizar o seu aplicativo, ative a função e, se for preciso, feche e abra o seu aplicativo novamente. Pronto! A função está ativada.